Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em dia. Presidente Jair Bolsonaro chega a Nova Iorque para fazer discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Brasil quer apresentar ao mundo as ações de preservação ambiental. E veja também, a Operação Verde Brasil de combate a crimes ambientais e queimadas na Amazônia aplica multas no valor de 36 milhões de reais. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa esta edição do Brasil em dia com um cenário um pouco diferente, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. É daqui desse cenário que vamos fazer a cobertura completa da participação do Brasil na ONU. E por esse motivo que o Brasil em dia de hoje vai ser um pouco mais curto. As atenções de todo o mundo estarão voltadas para o discurso do presidente brasileiro. Vamos então direto a Nova Iorque. A nossa equipe acompanha tudo de lá. A repórter Daniele Popov tem as informações. Bom dia, Daniele. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, nós já estamos aqui na sede da ONU para acompanhar a abertura oficial da 74ª Assembleia Geral da ONU, que é o dia em que os líderes, chefes de Estado, presidentes de quase 200 países se reúnem. E quem faz o discurso de abertura é o presidente Jair Bolsonaro, que já chegou por aqui. Ele chegou a cerca de 15 minutos e está previsto para fazer esse discurso às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã. Antes de fazer o discurso, Jair Bolsonaro tem um breve encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Nesse discurso, o presidente vai trazer temas que são caros para o Brasil, são temas que o governo pretende trazer para o mundo, temas importantes para o Brasil, que são a visão do governo, a forma como o Brasil pensa sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, política externa e relações internacionais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro chegou no meio da tarde ao hotel dele aqui em Nova Iorque. Por recomendação médica, ele ficou descansando nesse finzinho de tarde e à noite saiu para jantar com a primeira-dama e também alguns membros da comitiva presidencial. Depois aqui da ONU, ele tem um encontro bilateral com o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani. Esse encontro está marcado para acontecer no hotel do presidente assim que ele sair aqui da sede da ONU. Eu volto com vocês. Dani, bom trabalho aí para você. E a ONU premiou o governo brasileiro por ações de controle ao tabaco e pela redução de mortes no trânsito. O repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. O Ministério da Saúde recebeu o prêmio da Força-Tarefa Interagências da ONU em reconhecimento ao fato de o Brasil ter reduzido o número de fumantes e de mortes no trânsito. Nos últimos 12 anos, a parcela da população que fuma passou de 15,6% para 9%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que pela primeira vez essa porcentagem chega a apenas um dígito, graças principalmente à Política Nacional de Controle do Tabaco, implementada pelo Ministério. Já em relação ao trânsito, as mortes caíram 17,4% entre 2010 e 2017. O programa Vida no Trânsito é apontado como responsável por essa redução e foi implantado nas 26 capitais brasileiras, alcançando mais de 50 milhões de pessoas. O reconhecimento das Nações Unidas se deve à contribuição do Brasil para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que possui metas que visam promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas até 2030. Mara. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí para você hoje. O ministro Sérgio Moro esteve nesta segunda-feira em Goiânia, uma das cinco cidades-piloto do projeto Em Frente Brasil de Combate a Crimes Violentos. Segundo o governo, desde que a iniciativa começou no fim do mês passado, houve redução de 80% no número de homicídios na cidade. O projeto ainda é piloto. São ações conjuntas entre União, Estados e Municípios. Cinco cidades já estão participando, uma em cada região. Estas cidades não são as mais violentas do Brasil, mas aquelas que registraram nos últimos anos altos índices de crimes como homicídios, feminicídios, estupros e latrocínios. A seleção das cidades também levou em conta o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Lugar e o Engajamento dos Prefeitos ao projeto. Em cada um dos cinco municípios, 100 policiais da Força Nacional estão atuando em parceria com as polícias locais. A ideia da integração é unir forças e usar o que o governo federal, os estados e municípios já tem. Em Goiânia, o ministro Sérgio Moro visitou o Comando de Policiamento da capital, onde está funcionando o Centro Integrado de Operações do projeto Em Frente Brasil. Essas ações vão ser desenvolvidas com os orçamentos já existentes. Não é criação de novas políticas, é pegar as políticas que já existem e focalizar nessas áreas territoriais com alta incidência de criminalidade. O Ministério da Defesa fez um balanço sobre a Operação Verde Brasil de combate aos crimes ambientais e às queimadas na Amazônia. No primeiro mês de atuação, foram aplicadas mais de 36 milhões de reais em multas. Em um mês, mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou 49 milhões e meio de reais e outros 36 milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o final do ano. Durante a Operação Verde Brasil, 63 pessoas foram detidas e foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. 571 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 321 focos foram eliminados com o uso de aviões. 20 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo Ibama. 4 madeireiras ilegais foram interditadas e 15 acampamentos e 8 pontes clandestinas foram destruídos. Nessa época, com o céu azul, nós não temos chuva, portanto também não temos raio. Então, a maior parte, 99% do fogo é de origem humana. Aí nós temos que separar um pouco. Tem aquelas que são passíveis de autorização e aquelas que não são passíveis de autorização. Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Nesta sala, a partir do uso de radares, sensores e antenas instalados na Amazônia e com o apoio de satélites, os técnicos conseguem visualizar garimpos e pistas de pouso ilegais e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média. Mas, no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem aquele arco, que o Brigadeiro Botelho chama de um arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais. O Brasil Dia fica por aqui. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, começa a nossa cobertura especial da Assembleia Geral das Nações Unidas com reportagens especiais e transmissão ao vivo do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa terça para você. Tchau. 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 Tchau.